Cidade do Panamá, agora a gente vai pegar um voo pra Bocas no mini avião, pequenininho, avião. Cidade do Panamá, agora a gente vai pegar um voo pra Cidade do Panamá, agora a gente vai pegar um voo pra Cidade do Panamá. Cidade do Panamá, agora a gente vai pegar um voo pra Cidade do Panamá, agora a gente vai pegar um voo pra Cidade do Panamá. Cidade do Panamá, agora a gente vai pegar um voo pra Cidade do Panamá. Cidade do Panamá, agora a gente vai pegar um voo pra Cidade do Panamá, agora a gente vai pegar um voo pra Cidade do Panamá. Tava maior, tinha aí pelo menos mais um metro a mais do que tem aqui hoje E deu pra curtir bastante, deu pra me adaptar já um pouquinho, já tô com bronze Já supei de biquíni aí, já uns dias já fico no shape aí da água salgada E hoje eu vou mostrar aí pra vocês aqui a Praia de Bluff A gente vai entrar, tá bem pequenininho como eu falei Mas ainda vem londinha Essa onda aqui é do jeitinho que eu gosto, quebra na areia Então mal tem que remar muito pra entrar Só esperar um pouquinho ali a série já dá pra entrar tipo fácil E eu vou até gravar depois aí uns sem cortes aí pra vocês verem como é que é Num dia quando tiver um pouco mais de onda Mas hoje eu vou só aqui dar uma entrada com vocês Pra vocês irem se adaptando aqui a bocas da autora Eu vou ficar indo um tempo aqui, vocês vão ver aqui uns vídeos aqui no canal ainda aqui de bocas Então se vocês quiserem saber de alguma coisa aqui, deixa aqui embaixo também Que vai me ajudar aí pra fazer aqui os vídeos aqui do Panamá E bora pra água, agora sem brincadeira eu vou ir pra água com vocês Vou filmar também com capacete Vou filmar também aí com ângulo aqui nas costas Vocês vão curtir as imagens aí agora aí das ondinhas aí de bluff E aí O que é isso? 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 O que é isso?